Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 25 de setembro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Aralca inicia a contratação de trabalhadores em Três Lagoas e região. A pecuária perde espaço para o avanço de outras culturas. Hoje nós vamos entrevistar o candidato a prefeito Rui Costa Neto, do DC. Vamos ao vivo com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de uma tentativa de homicídio baleado no tórax da entrada na UPA. Daqui a pouco todos detalhes, Ana. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Hoje é dia do trânsito e daqui a pouco vamos falar do trânsito de Três Lagoas e os acidentes. A imprudência lidera o ranking. Daqui a pouco todos os detalhes. Agora, às 6h33, nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quarta-feira aponta céu ensolarado e calor intenso em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 e a máxima poderá chegar a 42 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 42. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 25 graus e máxima de 40. Inocência tem mínima de 24 e a máxima de 41 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 21 e a máxima deverá ser de 41. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Pink, né? É, hoje é rosa. Hoje, pink fica mais legal. 26 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar, Ana, já começa em 43%. 40 e 30, baixa, hein? Baixa. E ontem nós tivemos aí, fizemos uma previsão de 23, né? Deu menos de 10, né? Estava muito cego. A previsão hoje para a tarde, lá pelas três horas, é de 20% de umidade relativa do ar. Eu parece que eu estou sentindo ainda aquele calor de ontem à tarde. Nossa, estava muito quente, né? Parece que eu estou sentindo até agora o corpo quente daquele calorão total. É muito, muito quente mesmo. E não só o calor, também a secura, né? A gente sente muito mesmo na respiração, em tudo, na pele. Vamos abrir a janela aqui para o céu de Três Lagoas e vemos aí o sol atrás daquela névoa que não é névoa, é fumaça, né? E poeira que está nascendo aí para essa quarta-feira, para essa meiuca de semana. E vamos ter, parece que um dia bonito e sem nuvens, né, Ana? E quente. E quente, é verdade. Muito quente, sem previsão de chuva, viu gente? Não temos previsão de chuva para esta quarta-feira em Três Lagoas, em toda a região, em todo o estado. Não tem previsão de chuva. Tem previsão de muito calorão para esta quarta-feira e umidade relativa do ar baixíssima. Então, se hidrate bastante, tome bastante água e evite exposição ao sol nos horários mais quentes do dia para evitar aí né, desidratação, enfim, problemas de saúde. A previsão, então, para esta quarta-feira é de calorão. Seis horas e trinta e cinco minutos, seis e trinta e cinco. Vamos ao vivo agora com ele, Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente começa falando de uma tentativa de homicídio registrada ontem aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso, Ana. Ontem, um homem de 19 anos deu entrada na UPA, a unidade de pronto-atendimento, com um ferimento de arma de fogo no tórax. Por volta de 18h40, a polícia militar foi chamada para comparecer na UPA após esse homem ser levado por amigos e deixado para ser atendido lá. Para os policiais militares, os médicos que atenderam a vítima relatou que o mesmo teria chegado consciente, orientado e com sangramento na parte direita do tórax, aonde teria uma perfuração de arma de fogo. Após passar por exames médicos e receber curativos no local do ferimento, o homem foi liberado. O médico que atendeu a vítima contou para os policiais militares que o ferimento do lado direito teria uma perfuração de entrada e saída. Entrada de aproximadamente 2 centímetros e saída de 1 centímetro. O projétil entrou do lado direito do tórax e saiu do lado traseiro também direito, aonde não teria perfurado nenhum órgão vital dessa vítima. E assim a vítima estava liberada para acompanhar os policiais para a UPA, caso ela quisesse prestar queixa do ocorrido. Para os policiais militares, o homem de 19 anos disse que estava em um bar próximo a um pesquepague no bairro Vila Aro, quando um homem chegou em uma motocicleta armado e desferiu quatro disparos contra esse grupo de pessoas. De acordo com as informações que essa vítima passou, o alvo desses disparos seria um colega que estava ali no meio e o mesmo não sabia a motivação para esse atentado e nem quem seria o Algoz, o homem responsável por essa tentativa de homicídio. Mas que o mesmo iria vingar, iria se vingar do cidadão. Assim que ele foi levado pelos colegas para a UPA, percebendo que teria sido alvejado, passou por atendimento médico e foi liberado, disse aos policiais militares que não iria representar criminalmente, não iria fazer o boletim de ocorrência e seguiu liberado pelos policiais militares. Assim que deixou o local, os militares da Rádio Patrulha foram até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registraram o boletim de ocorrência por lesão corporal provocado por arma de fogo. E o caso vai ser investigado pela terceira delegacia de Polícia Civil, que vai ouvir esse rapaz aí de 19 anos, tentar pegar mais informações, descobrir quem é o autor dessa tentativa de homicídio e a motivação pela qual o levou. ir até esse grupo de pessoas e disparar por aproximadamente quatro vezes, acertando esse rapaz de 19 anos, que segundo mesmo não seria o alvo dos disparos, seria uma outra pessoa, um colega dele, que estaria lá na roda desses amigos conversando no final da tarde de ontem, Ana. Que absurdo, hein, Alfredo Neto? Que tempo louco, hein? Espero que a polícia investigue e conclua logo o inquérito a respeito dessa tentativa de homicídio registrada ontem aqui em Três Lagoas. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. A gente muda de assunto agora para falar de um recadinho que o Totó tem, de uma oportunidade de emprego, né, Totó? Isso, minha irmã, Ana. É uma oportunidade de emprego que a Metal Frio está oferecendo com vagas em aberto aí para operador de produção e é necessário ter disponibilidade para trabalhar em turno, escolaridade, ensino fundamental ou médio e também tem vagas para operador de empilhadeira e daí, nesse caso, é necessário ter CNH e curso concluído de operação de empilhadeira. O salário é compatível, mais benefícios e os interessados podem enviar o currículo pelo ATS, que é o 67998856673. Metal Frio fazendo acontecer, Ana. Sete horas e quarenta minutos, sete e quarenta, falando em emprego, a Arauco, que está implantando uma fábrica de celulose no município de Inocência, iniciou o processo seletivo para a contratação de trabalhadores para operação florestal, com vagas abertas em várias cidades aqui da nossa região, inclusive aqui em Três Lagoas. A seleção aconteceu nesta terça-feira e atraiu dezenas de candidatos que se reuniram no local disponibilizado pela empresa. A procura pelas vagas foi intensa. Entre os presentes estavam desempregados e trabalhadores que já atuam em outros setores, mas buscam uma oportunidade de ingressar na indústria de celulose. O processo seletivo começou cedo, com muitos candidatos chegando antes do horário marcado para tentar garantir uma das oportunidades. Durante o evento, a responsável pela contratação detalhou as vagas disponíveis, explicando as responsabilidades de cada função e os requisitos necessários. Está falando somente sobre áreas do campo, tá? Quais são as vagas que a gente tem para hoje? A gente tem a vaga para auxiliar florestal, a vaga para operador 1, a vaga para o operador 2 e a vaga para o motorista de líder e mecânico também. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre... José Antônio dos Santos, que veio de Castilho, Estado de São Paulo, estava esperançoso em conseguir uma vaga na área florestal. Foi para fazer a entrevista, né? Então, nós estamos aqui para o emprego mesmo, porque a gente precisa do emprego, né? Você está procurando vaga do quê? É... É... No campo mesmo, né? O senhor está disposto a ficar lá em inocência, alojado? Se eu estou, é eu que estou, é a gente que está, né? A gente tem que estar, né? A Castilho não está tendo emprego? Não, o Castilho é sempre mais para fora, né? Não tem muito emprego, não. É sempre mais para fora. Não tem fábrica, não tem indústria. As indústrias vêm mais para fora, né? Então, nós estamos aí, para ocorrer uma vaga de emprego, né? Nós somos pais de família, né? E nós estamos precisando mesmo. Você está desempregado há quanto tempo? Ah, eu estou desempregado há dois meses. Dois meses, né? E a gente precisa, porque é pai de família, né? Tem a família para sustentar, né? Outra candidata, Adriana de Paula Pereira, de Três Lagoas, também estava na fila. Ela busca uma vaga como auxiliar forestal e pretende conseguir um emprego para manter a família. Eu tenho um filho de cinco anos, né? Aí, você sabe, né? Tem mãe solo, tem que sustentar o filho. Não importa ficar alojada? Não. Porque tem minha mãe, né? Que cuida do meu filho. Aí, ele estuda no Arapuá. Ele estuda ali no Arapuá e minha mãe tem um sítio ali, né? Aí, todo final de semana, eu vou vir e vou ver ele. O negócio é trabalhar. O negócio é trabalhar para sustentar, né? Aí, a minha mãe vai ficar com o ticket, o cartão farmácia e os benefícios também, que são maravilhosos, né? O processo seletivo continua em outras cidades da região ao longo da semana. As obras de construção civil da fábrica de celulose da Arauco, no município de Inocência, já foram iniciadas. Entretanto, alguns serviços já começaram, como o plantio de eucalipto. É por isso que a empresa está fazendo várias contratações nesta área florestal. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão começando aí no plantio, já há um tempo, para quando a fábrica ficar pronta, eles colherem o seu eucalipto. Demora sete anos para ser feita colheita e fornecer para a própria fábrica. Então, hoje, as nossas vagas são todas para a área florestal. Tá aí, né, gente? Emprego aqui para Três Lagoas e toda a região por conta da instalação da fábrica de celulose da Arauco, no município de Inocência. Seis horas e quarenta e quatro minutos. Seis e quarenta e quatro. Antônio Luiz tem mais um recadinho para a gente, Totó? Isso mesmo, Ana. Tem um pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, que é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de quinze médicos, clínicos e também especialistas o dia todo e todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar e tudo isso está à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. E são mais de vinte convênios atendidos, além do particular. Tudo com suporte completo do hospital que existe aí há mais de cento e cinco anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Seis horas e quarenta e quatro minutos, seis e quarenta e quatro. Daqui a pouquinho vamos entrevistar ao vivo o médico do doutor Rui Costa Neto, candidato a prefeito de Três Lagoas nas eleições deste ano. É o nosso segundo entrevistado desta série de entrevista com os candidatos a prefeito. Daqui a pouquinho aqui em nossos estúdios, o médico Rui Costa Neto. Seis e quarenta e cinco agora, seis horas e quarenta e cinco minutos. E hoje, gente, dia vinte e cinco de setembro, é celebrado o Dia Nacional do Trânsito. Mas será que aqui em Três Lagoas existe motivos para celebrar ou fazer uma reflexão das nossas condutas? A reportagem é do Israel Espíndola. O que seria a celebração, na verdade, serve como uma data para reflexão. Isso porque o trânsito de Três Lagoas tem registrado um aumento de acidentes nos últimos anos. Vale ressaltar que o trânsito é formado por vários protagonistas. Pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas. Com uma frota de mais de 103 mil veículos circulando pelas vias públicas de Três Lagoas, a imprudência e a falta de conhecimento da legislação de trânsito tem feito várias vítimas. O trânsito é composto por vários personagens, onde cada um deve respeitar o próximo. Mas o que vimos nas ruas são pessoas que abusam da sorte e cometem infrações das mais diversas. Quem trabalha nas ruas de Três Lagoas sabe como é difícil se locomover pelas vias públicas. Como pontua o taxista Aparecido Alves da Silva. A gente que tem o dia a dia, né, andando por aí, a gente sabe como funciona, né? Então, todo cuidado é pouco. Muitas vezes a gente livra de uma batida porque a gente já conhece como é que é, né? Tem esquina que a gente já conhece que ela é perigosa, a gente já passa a tensão dobrada, entendeu? É por aí. A imprudência é muito grande? Vixe, não tem tamanho. E a reclamação vem de todos os personagens desse trânsito. Para a motociclista Monique Arantes, os condutores da bicicleta elétrica são os maiores infratores. Bicicleta elétrica, muito perigoso. Não para no semáforo, não respeita o pare, sai atravessando, então é muito difícil. Muita imprudência? Muita imprudência. Os carros também, né? Todo mundo em geral, né? Tem que ser uma colaboração de todos, né? Para o trânsito melhorar. De acordo com os dados repassados pelo Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas, o número de infrações no trânsito aumentou em 22% se comparado ao ano de 2023. E as infrações mais comuns são a falta do uso de cinto de segurança. Em 2023, foram 1.891. Até setembro de 2024, já totalizam 2.405. Manusear o celular enquanto dirige, em 2023, foram 1.536. Em 2024, 1.607. A avançar o sinal vermelho, o ano passado foram 363 infrações, para 210 até setembro deste ano. Esses dados só comprovam que é preciso de educação no trânsito, como explica o tenente Lauro Santana, do Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão da Polícia Militar. Hoje o trânsito de Três Lagoas precisa trabalhar um pouco mais de educação dos usuários das vias. Onde teve um grande aumento de número de acidentes e depois da investigação foi detectado que é falta de respeito das sinalizações. Onde as pessoas, por falta de não parar no par e não respeitar preferencial, é onde já vem causar colisões e trazendo os danos materiais, às vezes até de vida. De acordo com as informações do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, a maioria dos acidentes que ocorrem aqui em Três Lagoas é no período diurno no horário de pico. E os motivos? A imprudência. Somente neste ano, 10 pessoas perderam a vida no trânsito de Três Lagoas. O último aconteceu no dia 10 de setembro, quando o jovem Semilton de Oliveira, de 22 anos, perdeu o controle da motocicleta e bateu de frente com um caminhão na BR-262. Semilton não tinha carteira nacional de habilitação, o que mostra que as pessoas têm se arriscado cada vez mais em conduzir veículos automotores sem antes passar por um autoescola, onde receberiam o conhecimento de como se comportar no trânsito. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito em Três Lagoas, a frota é composta por mais de 103 mil veículos e cresce a cada ano. E assim como a frota está crescente, o número de infrações também cresce. Em 2016, foram 48.781 infrações. Em 2024, já foram registradas 19.380. O Tenente Santana, do Pelotão de Trânsito, destacou que ações de fiscalização por parte da Polícia Militar têm ocorrido com mais frequência. Hoje a Polícia Militar, por meio do comandante do batalhão, está pegando mais a parte do blitz, blitz educativos. O intuito é estar orientando e verificando se os veículos têm condições de rodar na cidade com segurança. E caso a pessoa tiver alguma dúvida, a gente está tendo orientação. E hoje o foco nosso são os motociclistas, que por causa de não habilitação, não respeitar as regras de circulação e não parem, estão se ouvindo muito em colisões. E hoje está tendo muito prejuízo para eles, danos materiais como até de algumas vidas. 6 horas e 50 minutos agora. 6h50. Antônio Luiz, mais um recadinho para a gente, Totó? Isso mesmo, Ana. Vamos agora falar aqui da Financial, que tem uma novidade incrível. A Financial Imobiliária acaba de trazer para Três Lagoas um empreendimento exclusivo, que é o La Paloma Residência. Respirar qualidade, inspirar a viver. No La Paloma você encontra terrenos a partir de 360 metros quadrados, que são projetados para proporcionar liberdade e bem-estar, sem abrir mão da sua privacidade e segurança. Agora imagina aí estar perto de tudo o que você precisa, na melhor localização de Três Lagoas, a apenas dois minutos da Lagoa Maior. É a combinação perfeita entre conveniência e tranquilidade. Então não espere mais para começar o seu projeto de felicidade no La Paloma Residência. Você vai viver o melhor da vida vivendo no La Paloma. Você quer saber mais? Então entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 67999-397426 ou ainda acesse financial.com.br. Ana? Seis horas e cinquenta e um minutos agora, seis e cinquenta e um. Daqui a pouquinho entrevista com o candidato a prefeito pelo DC, Rui Costa Neto. É já já o nosso segundo entrevistado desta série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade. Agora a gente fala sobre a pecuária. Uma das atividades econômicas mais tradicionais aqui de Três Lagoas e na região, a pecuária vem perdendo espaço para o avanço de outras culturas e setores na região do Bolsão. Segundo dados da Pecuária Municipal do IBGE, o número de cabeças de gado no município caiu drasticamente nas últimas décadas, refletindo mudanças significativas no uso da terra. Acompanhe a reportagem. Em 2001, o rebanho bovina em Três Lagoas somava mais de 917 mil cabeças. Já em 2023, esse número é quase a metade, pouco menos de 500 mil cabeças. O declínio no número de bovinas na região acompanha a expansão das plantações de eucalipto e o crescimento das indústrias de celulose. Em apenas um ano, o município caiu de 33º lugar para 43º no ranking nacional de criação de gado. De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, Bruno Ribeiro, a diversificação econômica tem beneficiado a região, mas a pecuária não deixou de ser relevante. Para a nossa região é muito bom. A gente tem uma diversidade no setor agropecuário, que a nossa, antigamente, Três Lagoas vivia de agropecuário, hoje a gente tem outras fontes de renda, como celulose, plantio de eucalipto. Isso diversificou. E, drasticamente, a pecuária perde área para essas outras culturas. Mas não por isso ficou para baixo a pecuária. Quem se mantém na pecuária está muito firme, aumentando o rebanho, aumentando o número de abate, investindo em genética, diminuindo o tempo de abate dos animais. Então, assim, quem ficou na pecuária e está ficando, está fazendo o dever de casa. Entre 2014 e 2021, o rebanho de gado em Três Lagoas caiu cerca de 10% e a tendência de declínio contínuo nos anos seguintes. Bruno Ribeiro acredita que, apesar das dificuldades, quem aposta na pecuária está se adaptando às novas realidades e buscando maneiras de manter a atividade lucrativa. Os dados da FamaSul, que vem baixando em torno de 10% de 2014 a 2021, agora, de 2021 para 2023, a gente vê uma baixa também de mais 10% a 12%. Então, isso é inevitável. É inevitável. E, assim, só que quem está ficando no setor da pecuária está ficando firme e está investindo. A gente vem de um período agora de baixa, de seca, enfrentando diversos problemas agroclimáticos em tempéries. E agora a gente está começando a respirar. Fala, gente, a pecuária está começando a respirar, tendo um aumento gradativo da pecuária, principalmente dos animais gordos. Esse aumento na rouba do boi gordo aí já está faltando até animais para abate no frigorífico. Então, assim, todos os incentivos, investimento em genética, em tecnologia, em adubação, isso vem acompanhando junto com a pecuária. A pecuária não deixa de ser uma cultura, e uma cultura expressiva, e uma cultura que é cultural na nossa região. Mato Grosso do Sul ainda tem muitas áreas de pastagens, mas a tendência é que essas áreas aqui na região da Costa Leste diminuam com a plantação de eucalipto para atender a demanda das indústrias que estão se instalando na região. Mas, ainda assim, o presidente do Sindicato Rural acredita que é possível manter a criação de gado, já que hoje eles utilizam um espaço menor com mais cabeças de gado. Então, eu acho que o número de cabeças tende a não baixar tanto, justamente porque eu estou te falando. Onde a gente colocava uma cabeça por alquere, hoje nós estamos colocando três cabeças por hectare. Então, assim, a pecuária ficou muito produtiva com a diminuição de terra. Nós temos aqui na nossa região também, setor de boiteu, onde o pessoal confina. Você não quer fazer terminação na sua fazenda, mas a gente tem parceiros aqui em Três Lagoas que recebem esses animais. Então, assim, pelo que os dados estão mostrando, essa baixa não é gradativa. Essa baixa vem sendo de acordo com a produção. Claro que o eucalipto vem entrando. Agora a gente teve notícia de que vai vir laranja para a região de Três Lagoas, laranja para a região de Paranaíba. Soja entrou bastante aqui na região de Selvíria. Então, assim, a pecuária, como essas outras culturas, ela tem que se pagar, tem que ter renda para o nosso produtor rural para se manter na atividade, porque ninguém vai se manter na atividade se não tiver lucro. O presidente do sindicato também destacou que fatores como a sucessão familiar e a falta de mão de obra especializada tem contribuído para essa transformação no setor. O setor de pecuária, a gente vem também dessa sucessão familiar. Às vezes o pai tocou a fazenda a vida inteira, o vô tocou e os filhos foram estudar fora, não querem tocar, problemas com mão de obra, que a gente sabe que não é fácil, a mão de obra cada vez se especializando mais. E, às vezes, a pessoa chega num certo patamar de idade e fala, não, eu não consigo tocar, o meu filho não quer, aí eles mudam de atividade. Eu acho que um pouco tem a ver com isso também, com sucessão familiar. Seis horas e cinquenta e sete minutos, seis e cinquenta e sete. Nós vamos ao intervalinho e, na sequência, antes da gente ir no intervalinho, o Antônio Luiz tem um recado para a gente agora, né, Totó? Isso mesmo, Ana. Olha, sabe qual que é a diferença na escolha de um bom produto ou serviço? É quem tem mais experiência e sabe o que faz melhor. A Madeforro está aí há doze anos no mercado com foco no compromisso com o cliente, sempre oferecendo o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, box para banheiro, vidros, persianas, pisos laminados. E o que é legal, viu? A Madeforro tem vendedores que são especializados nas melhores soluções para os seus projetos. Está esperando o que, então? Solicite um orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Madeforros fica ali na rua Irmã Rosita 59, na Vila Aro, ao lado da Mademinas. Madeforro valorizando o seu ambiente. Ana? Seis e cinquenta e oito. Agora sim, nós vamos ao intervalinho e, na sequência, a gente volta para entrevistar o candidato a prefeito, doutor Rui Costa Neta, daqui a pouquinho. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Se cobre Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora, chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de quinhentos reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, panificadora Shopping do Pão, ótica especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand e Yes Cosmetics. Karina, elétrica 3, HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupa ICN. Juntos, a gente faz a diferença. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até setenta e duas horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 997901827. Agora são sete horas e dois minutos, sete e dois. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Gente, o Grupo RCN de Comunicação promove uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Três Lagoas. A ordem das entrevistas foi determinada por sorteio realizado no dia 28 de agosto aqui na sede do Grupo RCN de Comunicação com os representantes dos candidatos. Essa série de entrevistas tem como objetivo fornecer aos eleitores informações diretas sobre a proposta de cada candidato, contribuindo para uma escolha mais consciente nas próximas eleições. Na semana passada, no dia 18 de setembro, o entrevistado foi Cassiano Maia, do PSDB. E hoje o convidado é o doutor Rui Costa Neto, do DC, do Democracia Cristã, que participa ao vivo aqui nos nossos estúdios. Também está aqui comigo a jornalista Kelly Martins, que participa da entrevista. Bom dia, Kelly. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o programa RCN Notícias. Vamos lá, então. E a gente quer agradecer o doutor Rui Costa Neto por ter aceito o nosso convite para participar desse bate-papo, dessa série de entrevistas. Doutor Rui, bom dia. Seja bem-vindo. Ô, Ana, eu que agradeço o grupo RCN, o grupo Rosário Congro, em seu nome, Totó, Kelly. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos lá, então, para a rodada de entrevistas. A gente já começa, candidato, perguntando para o senhor o que levou o senhor a colocar o seu nome à disposição para disputar a Prefeitura de Três Lagoas, a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, uma cidade com 141 mil habitantes, com uma arrecadação de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O senhor está preparado para administrar uma cidade do porte de Três Lagoas? Ana, me sinto muito preparado para estar administrando essa cidade. Muitas pessoas perguntam, o senhor nunca participou de nenhuma disputa eleitoral, mas eu coloquei meu nome à disposição com alguns intuitos. Primeiro, para fazer uma oposição a essa atual gestão, uma oposição ao candidato da situação. Entrei nessa disputa para não deixá-lo ser prefeito. Por quê? Três Lagoas. Ana, eu trabalho com um candidato da situação, ele já faz parte da administração desde a Márcia Moura, contra o Guerreiro mesmo, e aí depois ele pulou do lado, foi para o Guerreiro, e ficou oito anos nessa administração. E como presidente da Câmara, eu atuando ali no SUS, Ana, foi muito complicado para todos nós. Funcionário público, eu sou funcionário público, a saúde, a saúde está numa situação muito complicada, e eu vivencio isso todos os dias. E o que aconteceu? Não tinha mais oposição na cidade, infelizmente. Eles fizeram todo um conluio para não se ter mais oposição na nossa cidade. E eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa que eu sempre lutei muito pelos meus ideais, eu sou uma pessoa que entrei na faculdade muito cedo, lutei muito sozinho, e não sou de desistir de nada. A partir do momento que eu coloquei meu nome à disposição, a gente foi até o fim. Infelizmente, aconteceu a... Como eu te disse, eles tentaram tirar todos os nomes de oposição, e a CWO realmente, mas agora eles têm um nome forte, um nome que cada dia está crescendo mais. Mas o senhor entrou nessa disputa para ser prefeito, para ser eleito prefeito, ou só para poder disputar essa eleição contra um grupo que o senhor entende que não é ideal? Para ser prefeito, com certeza. A prefeitura de Três Lagoas, uma cidade igual você falou, de 1 bilhão e 300 milhões de arrecadação anual. Temos muitas coisas para serem realizadas, e agora a gente vai acabar discutindo cada item. Quando a gente fala assim, disputar essa eleição, qualquer disputa que nós entramos é para ganhar, claro. Quando a gente fala, colocar o nosso nome à disposição, para enfrentar uma situação, é para ganhar dele sim, e nós iremos ganhar, se Deus quiser. Candidato, bom dia novamente. O seu plano de governo, o senhor apresenta uma proposta com estratégia focada em qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. De que forma, então, essas propostas poderão ser implantadas? Olha, eu quero, a qualidade de vida, o que acontece? Três Lagoas, vamos começar pela saúde, depois a gente vai focar na educação, e a qualidade de vida passa principalmente pela saúde, educação e moradia. A saúde de Três Lagoas padece de especialistas, de médicos, padece de uma ação importante no serviço de urgência e emergência, a educação padece de pessoas, materiais, humanos, com um receio, no sentido que a gente fala, os funcionários sofrem com isso, e a população sofre educação com relação a toda essa questão de, como que eu vou dizer, o educador, a criança, ela acaba, está tendo uma situação muito complicada em relação ao funcionalismo público, em relação à educação. Por exemplo, a criança, ela entra sete horas da manhã e ela vem, a partir daí, com o pai, que leva essa criança seis horas da manhã, que entra no serviço às sete horas da manhã e leva essa criança sete horas, o que que acontece? Essa criança, ela, ela, os pais estão tendo muito problema em relação a essa quantidade de, esse horário definido, o funcionário público precisa dessas seis horas. E eu vou explicar com mais calma. A habitação, ontem a gente foi no assentamento São João, por exemplo, a habitação está tendo muitos problemas com a habitação, principalmente. A nossa habitação, o que que acontece? Está com o receio de assentamento, receio de saneamento básico, Então, tudo isso, essa urbanização, essa centralização, que a gente precisa melhorar em relação à nossa cidade. A gente vai destacar já cada desses itens, né? Até para que o senhor possa falar daqui a pouquinho sobre habitação, enfim, sobre outros segmentos. Para a gente dar segmento aqui no nosso roteiro, já que o senhor está falando sobre essa questão de investimentos, o senhor sabe que nos últimos anos, Três Lagoas recebeu muitos investimentos. Basta andar pelas ruas da cidade para se ver, isso é nítido. A cidade tem recebido muitos investimentos. Inclusive, essa é uma das perguntas que tem um morador do Alto da Boa Vista querendo fazer para o senhor, justamente sobre essa questão de investimentos aqui para Três Lagoas. Vamos acompanhar. Eu sou Elias Queiroz de Paula, trabalho com mecânica, e tenho uma pergunta ao candidato que moro no Alto da Boa Vista. Espero, e a pergunta que seja a seguinte de todos, meus companheiros e pessoas que moram lá no meu bairro. Vai continuar o que está tendo aqui? O desenvolvimento da cidade vai ser perfeito como estava e como está? Doutor? Com certeza. O desenvolvimento da cidade tem seus pontos importantes. Saneamento, a habitação, nós iremos continuar e melhoraremos tudo isso. E além do asfalto, como que eu vou te dizer, todo esse investimento em relação à economia, isso aí com certeza a gente vai continuar, sem dúvida alguma. O senhor citou agora asfalto. Então, asfalto e drenagem realmente lideram as reivindicações dos moradores. Nós temos uma outra pergunta de uma moradora do bairro Vila Aro, referente a este assunto. Meu nome é Suzana Morel, sou cabeleireira, e a minha pergunta é, nós queríamos asfalto para Vila Aro. Quando é que chega o asfalto para Vila Aro? É um bairro muito antigo em Três Lagoas, mas ainda está sem asfalto. Para você, Davi Aro, nosso plano de governo contempla em 100% da cidade asfaltada. Eu acho que a cidade necessita, sim, de terminar todos esses asfaltos. Quando a gente fala que Três Lagoas foi muito asfaltada, nós temos imagens de muitas áreas que ainda não foram asfaltadas, e a arrecadação nos permite a terminar, se Deus quiser, esses asfaltos. Então, candidato, se o senhor for eleito, o senhor consegue deixar a cidade 100% asfaltada em quatro anos, resolvendo esse problema de alagamento? É o que está no nosso plano de governo, 100% asfaltado. De que maneira? De onde o senhor pretende buscar recursos para isso? Porque a gente sabe que Três Lagoas tem um orçamento considerável, mas boa parte desse orçamento está comprometido com a folha de pagamento. Na administração atual, foi necessário parcerias para executar essas grandes obras. parceria do governo do Estado, governo federal, prefeito Ângelo Guerreiro, ele conseguiu muitas parcerias para isso. O senhor é um candidato da oposição ao governo do Estado. De que maneira o senhor pretende conseguir esses recursos para poder dar continuidade a essas obras, já que só com os recursos próprios isso não é possível? Luana, será que não é possível mesmo com os recursos próprios? Mas, eu entendo a sua posição, eu acho assim, está sendo muito discutido isso, se realmente a gente não tem essas parcerias com o governo do Estado, se nós iremos conseguir verbas para essa situação. Eu acho que o governador Rida é um governador que é aberto a diálogo, eu acho que é um governador, eu não conheço pessoalmente, mas eu acho que é uma pessoa aberta a qualquer diálogo. Com certeza, nós necessitaremos sim de conversas, de parceria, mas a prefeitura com recurso de 1 bilhão e 200 milhões de reais, você diminuindo a corrupção, você colocando, igual você falou, dessa folha de pagamento com o pessoal, esse custo que tem com as pessoas, no portal da transparência, por exemplo, muitos serviços terceirizados estão sendo colocados na folha de pagamento do concurso com o pessoal. Isso está errado, então assim, dá para a gente enxugar essa folha de pagamento com esse tipo de situação e tivemos apoio da senadora Soraya recentemente, então assim, a gente tenta buscar parcerias com certeza. Quando o senhor fala da folha de pagamento, para enxugar, além dessa mudança com relação à terceirização, o senhor pretende demitir funcionários para reduzir, para enxugar essa folha de pagamento e conseguir fazer os investimentos necessários? Não, não pretendo demití-los, não. O que acontece é o seguinte, existe, claro, funcionários comissionados, funcionários da gestão atual. Esses funcionários, a gente, se tiver uma... Depois você pode beber uma água para mim? Obrigado. Se esses funcionários tiverem uma atividade realmente comprovada de importância dentro da administração, com certeza eles irão continuar. Outros? Depende. Depende de cada gestão, de quem entra, como que funciona isso. O que acontece? Hoje em dia, a folha de pagamento, a gente conhece muitos cargos comissionados e está na folha de transparência, por exemplo, um aumento significativo de taxas, de gratificações desses funcionários, de cargos comissionados. Então, tudo isso, a gente fazia... O senhor vai acabar com isso tudo, com essas gratificações? Vai cortar tudo isso? Depende das gratificações. Gratificações, que eu falo, existem gratificações. As gratificações específicas, que todo funcionário tem, eu tenho gratificação por mestrado, por pós-graduação. Existem gratificações que não se justificam. Existem gratificações, por exemplo, tem pessoas dentro da Secretaria de Saúde que deveriam ter uma gratificação de 10% para determinado cargo de chefia e 20%, 30% sem uma justificativa cabível. Então, todo esse estudo a gente vai estar realizando. Esses comissionados, o senhor pretende mantê-los ou não? Comissionados que tenham uma função específica. Isso nós vamos avaliar. Comissionados que estão ali só por cargo político não continuarão conosco, não. Candidato, nós temos um plano diretor que estabelece as regras de desenvolvimento para a cidade. Esse plano está parado e muitas situações não resolvidas. O senhor pretende dar agilidade nessa revisão desse plano, melhorá-lo, fazê-lo cumprido? Para quem não conhece, quem não sabe o que é um plano diretor, o plano diretor é um plano para a sustentabilidade da cidade. Então, o que acontece? Esse plano diretor, o último, 2006, precisa ser revisto. O plano diretor é muito importante para a cidade. O plano diretor, ele, para quem não entende, em relação à ciclovia, sustentabilidade, à via de transporte. Então, é um plano para a população viver bem dentro da cidade. Então, nós precisamos, sim, renovar esse plano diretor e precisamos, sim, melhorar cada dia mais a vida do cidadão de Três Lagoas, com certeza. Falando sobre saúde agora, o senhor é médico, o senhor conhece bem alguns problemas relacionados à saúde. Qual que é a proposta do senhor, caso seja eleito prefeito de Três Lagoas? O que o senhor pretende fazer para melhorar a saúde em Três Lagoas? Ô Ana, a saúde, o que acontece? Como eu iniciei minha fala em relação à saúde, uma queixa muito importante é a falta de especialistas, tá? A questão do autismo, das crianças com necessidades especiais. Muito obrigado. Como que a gente tenta melhorar essa questão dos especialistas? Aconteceu muito na gestão atual, Ana, a questão de uma flexibilidade em relação ao especialista. Quando se fala assim, ah, Três Lagoas não tem especialista. Três Lagoas tem, tem muito médico especialista. Mas por que eles não estão trabalhando hoje na rede pública? Precisa ser atrativo. Para você estar na rede pública... O salário não é bom? O salário não é... Poderia ser melhor, tá? Primeiro ponto. Mas já está batendo o teto, não pode ser maior que o teto do salário do prefeito e já está chegando, teve que ter até uma alteração na Câmara para isso? Depende. Não é todo especialista que ganha o teto do prefeito. Segundo, a questão do especialista passa a partir da valorização desse profissional. Quando eu falo valorização, é carga horária, é flexibilidade, tá? Quando a gente fala assim, tem determinados especialistas que nós temos em grande quantidade. Outras áreas, não. tipo hematologia, neurologia, endocrinologia, a parte de endócrino pediátrico, neuropediátrico. Então, o que acontece? Esses profissionais, por serem uma quantidade reduzida, eles não têm um atrativo de se manter uma carga horária muito importante, uma carga horária muito grande na rede de saúde. Quando a gente fala isso, tudo isso vai ter o aval do Ministério Público, com certeza. Mas, eu como gestor, Ana, eu prefiro um médico que não tem na rede, que eu procure e coloco ali para atender, com uma carga horária reduzida, mas que ele traga um atendimento específico para a minha necessidade. Por exemplo, neuropediátrico, nós temos uma na cidade. hematologista, nós temos uma na cidade. Estamos sem hemato, estamos sem neuro, neuropediatra tem, mas com um número reduzidíssimo de consultas, por isso que essa fila é enorme. Neurologista está faltando. Então, assim, por exemplo, lá no CEM, eles colocam, por exemplo, uma gestora lá do CEM, ela é uma pessoa que está ali para, infelizmente, perseguir determinados funcionários. Isso é uma verdade, é uma realidade. Eu estou falando de uma realidade que eu vivo ali dentro. Então, acaba expulsando esse funcionário. Quando a gente fala assim, perseguir, o que é perseguir? Perseguir é não ter uma flexibilidade. Eu tenho uma médica que tem um filho autista, isso é verdade, não vou citar nome, que não teve flexibilidade para ela, por exemplo, levar essa criança, ter uma assistência do filho dela, e ela acabou pedindo exoneração da prefeitura por causa desse tipo de situação. Então, são determinadas situações que nós queremos trazer, claro, com aval do Ministério Público, determinados especialistas, não todos, para ser atrativo novamente esses funcionários, esses médicos para estar atendendo. O senhor falando sobre especialistas, candidato, o senhor também propõe no seu plano de governo o programa Fila Zero para consultas, cirurgias, exames. O senhor acha que existe essa possibilidade na saúde pública de Três Lagoas? Que ela existe sim, tá? Por que que existe? Primeiro, que aí entra a Ana, que perguntou em relação a parcerias do governo do estado. O governo do estado, através do hospital regional, já destina verbas para essas cirurgias eletivas, e o município tem que entrar com uma contraproposta também para zerar essas filas de cirurgias. Quando a gente fala zerar, é zerar mesmo, é acabar com essa fila de cirurgia. Houve um avanço, sim, com a ajuda do governo estadual, com o hospital regional, mas ainda existem muitas pessoas, principalmente na área de ginecologia, por exemplo. Na área de ginecologia, por exemplo, tem um médico só que faz cirurgia ginecológica. Então, você expandindo o leque de profissionais para estar realizando esse tipo de cirurgia, com certeza a gente vai chegar muito perto disso. E com o apoio do hospital regional, com certeza também. O hospital regional, ele precisa de uma parceria também com o governo municipal. Eu acho que o governo municipal tem que ter uma ação também dentro do hospital regional. Não deixar só na mão da organização, do Estado. Eu acho que é muito importante a parceria da Prefeitura com o Estado. Ali dentro, nós colocarmos. Claro, uma contraproposta da Prefeitura também está ajudando o financeiramento dentro do hospital regional. Isso vai trazer, tanto a auxiliadora como o regional, eu acredito que, e aumentando o número de profissionais por essa quantidade de cirurgia, a gente conseguir zerar essa fila, se Deus quiser. O senhor propõe também, secretário, no seu plano de governo, a construção de uma nova UPA, de uma segunda UPA em Três Lagoas. A cidade comporte de onde o senhor conseguiria dinheiro para a construção dessa UPA? Boa, Ana. Esses dias eu estive ali na região do Orestim e eles reivindicam uma UPA ali porque a logística para eles é muito complicada. A UPA, não necessariamente ali no Orestim, mas eu falei que a gente pode estender o atendimento ali 24 horas, mas a UPA, sim, já é um pedido crescente da sociedade já há oito anos aqui em Três Lagoas. Hoje, para você construir uma UPA, depende do tamanho dela, depende do aporte e da localização que a gente vai tentar construir. Coloquei no meu plano de governo e lutarei por isso, sim. Verba, parcerias. Para construir, a gente poderia dizer que é até mais simples, mas para manter uma UPA, gente, o senhor trabalha na UPA, o senhor é médico da UPA, o senhor sabe que para manter uma unidade 24 horas não é fácil, com vários profissionais, toda uma estrutura. Tem dinheiro para isso, para manter duas UPAs funcionando plenamente? O senhor sabe quanto que custa para manter a UPA atual? Se nós, Ana, se nós conseguimos, quando a gente fala assim, hoje a UPA, por exemplo, tem seis, sete clínicos para estar atendendo, nós temos especialistas que nunca foram valorizados ali, tem ginecologista, tem pediatra, tem ortopedia, além da parte da enfermagem, e um espaço muito pequeno. É pequeno ali. Tem dia que tem médico que não tem nem sala para estar atendendo ali. Então, quando a gente fala assim, vamos colocar outra UPA, vamos colocar mais seis profissionais, mais tantos profissionais, não. Eu digo em questão de logística. Se nós diluímos em dois prédios, dois atendimentos, a gente não precisa de ter seis, sete em um. Então, a gente pode dividir, sim, esses... Se nós temos sete médicos, a gente pode deixar quatro em um e três em outro. E assim sucessivamente. Tentar diluir esses profissionais que estão aglomerados ali naquela UPA. Porque realmente a nossa realidade é um aglomerado de pessoas num espaço muito reduzido, muito pequeno, que não tem nem esse lugar para dormir, para ficar. Dormir que a gente fala assim, de repouso, de alimentação. Então, assim, infelizmente é uma área muito insalubre para se trabalhar hoje. Então, a UPA necessita, sim, do outro espaço. Quando a gente fala em construção de outra UPA, não é... Ter duas unidades. Ter duas unidades no sentido de pegar outros profissionais e colocar. Dividir esses profissionais e diluir esse atendimento. Essa é a minha ideia. Falando na UPA, muitas pessoas recorrem à unidade, a UPA 24 horas, fica superlotada justamente porque as unidades básicas de saúde não funcionam como deveria. O senhor é médico de uma unidade básica de saúde. Uma das reclamações da população é que as pessoas vão lá nas unidades, tem que marcar a consulta, tem que esperar o agendamento dessa consulta, se demora demais para conseguir, e também porque os médicos não ficam lá dentro da sua carga horária. O senhor, por exemplo, o senhor cumpre a carga horária do senhor dentro da unidade de saúde? Cumpro, cumpro sim, 20 horas semanais. 20 horas semanais. Quantos pacientes vocês atendem ali por dia? Em 20 horas semanais, 16 pacientes por dia. No seu governo, vai manter isso? Ana, tem que... Unidade de saúde, quando eu disse especialista, depende do especialista, como eu disse, depende da necessidade. Ginecologista, pediatra, outras especialidades que nós temos em uma grande quantidade dentro das unidades de saúde, esses têm que sim cumprir a carga horária e cumprir sim o que é determinado em relação ao número de pacientes. Tudo é conversa. Quando a gente fala assim, eu trabalho na saúde, igual você falou no posto de saúde, por exemplo, as filas, os agendamentos, qual é a minha ideia? Vou falar da minha ideia. Quando você tem, por exemplo, na minha unidade, eu vou dar o exemplo da minha unidade, são três clínicos, são dois ginecologistas e dois pediatras. O clínico, ele tem a função, a medicina de saúde da família, ela é voltada para agendamento de consulta, etc, etc. O que acontece? O clínico está ali para atender esse agendamento. Só que nós podemos designar um clínico para fazer esse pronto atendimento imediato. Um dia da semana, esse clínico fica atendendo essa demanda, os outros dois ou três clínicos ficam atendendo as consultas agendadas. Eu acho que essa é a única forma de a gente tentar desocupar, tentar melhorar esse pronto atendimento, teoricamente, da pessoa que necessita de um atendimento e conseguir desafogar a UPA, por exemplo. Essa é a minha opinião. O senhor é médico, candidato, e o senhor pretende colocar um profissional da área à frente da Secretaria Municipal de Saúde? Justamente para ter essa leitura que o senhor está tendo agora? Kelly, o convite foi feito ao doutor Paulo Verão para ser nosso secretário de saúde. Pretendo tê-lo como secretário de saúde. Essa é a minha opinião. O senhor acha ele preparado para isso? Muito. Médico de mais de 40 anos no setor público, no setor privado, médico muito conceituado e vereador, ele tem uma bagagem importante, eu acho que sim. Bom, 7h29 agora, 7h29min, nós vamos ao intervalinho e a gente já volta nessa entrevista com o candidato a prefeito, Rui Costa Neto, do DC. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade, onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora, dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo OATS. 9 8 4 4 2 4 4 4 3. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cléo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas, que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. RCN Notícias 7 horas e 33 minutos agora, 7h33, hoje estamos entrevistando o candidato a prefeito pelo DC, doutor Rui Costa Neto. O assunto agora é educação, doutor Rui. Quais são as suas propostas para melhorar a educação e zerarem, inclusive, as filas de esperas por vagas no Centro de Educação Infantil? Luana, a gente participou de um debate no Sinted atualmente e a principal reivindicação foi do funcionário público da educação para redução da sua carga horária para 6 horas. Eu vou atendê-los, eu vou atender essa redução de carga horária para 6 horas, tanto para todos os funcionários da educação. Entra auxiliar, administrativo, atendente, educador. O que está acontecendo na educação atualmente para a população entender? Quando a gente fala em redução de carga horária, muitas pessoas falam, mas o funcionário vai ganhar tanto e vai reduzir essa carga horária. A discussão está sendo, estão sobrecarregados, muitos atestados, muitas pessoas ficando doentes pela diminuição de atendentes, pela diminuição de funcionários dentro da educação e uma demanda muito grande nos CIs, nas escolas. Nós sabemos que muitas crianças ainda estão sem creche. Então, assim, iremos construir, se Deus quiser, mais creches e focar nessa redução da carga horária para o funcionário. Por quê? Qual que é, na minha visão, o que vai trazer de benefício para a população essa redução da carga horária? O profissional já vai estar às 6 horas da manhã ali para receber seu filho, você que trabalha às 7, você é 6 e meia, 6 horas, os portões já estarão abertos das escolas e já vai ter profissional para receber seu filho. Vai ter uma turma que vai trabalhar das 6 ao meio-dia e do meio-dia às 6 da tarde. E aquele pai, aquela mãe que bate o ponto 5 horas da tarde, ele não vai precisar sair desesperado correndo para estar buscando essa criança porque esse funcionário já vai estar dentro da carga horária dele para até as 18 horas estar esperando essa criança. Então, foi uma reivindicação muito importante que eu vou... Já assinei o termo de compromisso e a gente vai, se eleito, manter esse termo de compromisso e iremos reduzir essa carga horária. Uma outra questão é a eleição de diretores escolares que pediram para nós. Na minha gestão, voltará a ter eleição para diretor, eu acho super importante. O diretor tem que ser votado pela população, pelos pais, pelos alunos. Então, nós, a gente melhorando, esse ambiente de funcionário, essa redução tem funcionário da educação que ganha vale alimentação diferente de outro. Então, assim, tem muitas coisas que, na minha visão, como gestor, melhorando os funcionários, melhorando, valorizando os funcionários da educação, eu acho que nós daremos um passo muito importante para melhorar a educação de Três Lagoas. Essa é a minha opinião. O senhor citou a redução da carga horária e também propõe a criação de um centro de educação infantil 24 horas. É uma estratégia eficaz, candidato? E de que forma seria? O Kelly, a redução de carga horária, não mexendo com o salário, da mesma forma que eu disse, não havendo buracos e colocando esses profissionais numa carga horária que não atrapalhe o funcionamento das unidades, que traga benefício para esses pais da mesma forma, não vejo problema algum. Em relação a uma creche 24 horas que eu coloquei no meu plano de governo, ideias boas, quando eu falo assim, às vezes a gente tenta vir em alguns locais que deram certo ou não, então tem muitas cidades que já tem essas creches. A princípio, será um teste essa creche, tá? Só vai poder colocar crianças nessa creche, os pais que realmente comprovarem que trabalham à noite através de um contrato de trabalho, através da carteira de trabalho, porque assim, se não, a pessoa vai para a balada e deixa a criança lá, não é esse intuito. E parceria com o setor privado, muitas empresas que têm turno noturno, com incentivos fiscais, às vezes, e com o apoio da prefeitura, para manter até creches nesses locais onde tem uma demanda importante para essas mães que necessitam deixar essas crianças no período noturno. A princípio, será um teste para a gente ver se vai ter uma demanda importante. Se houver essa demanda importante e nós analisarmos que será importante para a Patrês Lagoas, o nosso intuito é manter, sim, durante os quatro anos do governo. A respeito de mudanças no primeiro escalão, se o senhor for eleito, o senhor pretende fazer uma mudança no primeiro escalão da prefeitura de Três Lagoas, trocar os secretários? Todos eles, todos eles, Ana. Não tem como manter nenhum secretário do governo atual e nós já, assim, a gente já pensa em alguns nomes e já temos uma estratégia montada caso formos eleitos. inclusive para a área da educação, o senhor acabou de falar, já sabe qual seria o nome, esse é alguém da educação? Sem dúvida, o nosso nome é o professor Joadir, o professor Joadir é professor de matemática, professor da rede estadual, e eu acho que um secretário de educação tem que ser uma pessoa da cidade. Todo o seu secretariado será aqui de Três Lagos? Será aqui de Três Lagos. Já definiu todos? Não todos, não todos, mas algumas secretarias mais importantes, sim. Candidato, sobre mobilidade urbana, Três Lagos enfrenta grandes problemas nesse quesito, e como o senhor pretende resolver essa questão, principalmente quando se fala em transporte público em Três Lagos? O Kelly, recentemente até uma cunhada minha veio morar aqui em Três Lagos, e ela não sabe andar de bicicleta, não sabe andar de carro, existem pessoas assim. e ela é de São Paulo, e ela questionou, falou, Rui, como que a gente não tem transporte público aqui em Três Lagos? Eu falei, Alessandra, tem transporte público, mas é um transporte público que necessita de muitas mudanças, muitas melhorias. Quando a gente fala de mudanças e melhorias, Kelly, aumentar o efetivo de ônibus, definir uma rota específica, eu acho que os ônibus circulando em todas as escolas, todas as CIs, os hospitais, os UPAs, pontos estratégicos, as praças, tendo o horário definido, ponto de ônibus específico, com horários definidos, as pessoas vão começar a acostumar a utilizar o transporte público. Não vai ser de um dia para o outro, porque a população não está acostumada com o transporte público de Três Lagoas, nós precisamos ter mais acessibilidade a cadeirantes e o meu intuito é aumentar esse efetivo de ônibus, melhorando o horário e a pessoa sabendo, por exemplo, em São Paulo você sabe que três horas da tarde vai passar o ônibus, você tem que saber que três horas da tarde vai passar aquele ônibus na região. ocorrendo isso a população vai acostumar vai melhorar o transporte público, vai reduzir a quantidade de carros dentro da cidade, quantidade de bicicletas elétricas que a gente sabe que tem muitas e muitas crianças utilizando bicicleta elétrica também, a gente sabe o risco que isso traz, então a única forma de melhorar o transporte público é aumentando o efetivo de ônibus colocando horários específicos para as pessoas irem acostumando com essa ideia. Candidato, no seu plano de governo o senhor apresentou a proposta da criação de uma guarda municipal uma proposta que a maioria dos candidatos fazem não só aqui em Três Lagos no Brasil ou afora mas não cumprem. Da onde o senhor pretende arrumar recursos para implantar essa guarda municipal qual o valor? O senhor já fez um planejamento de quanto custa a implantação de uma guarda municipal? Armada ela seria? O efetivo de onde viria? Claro, sim. A guarda municipal a gente sabe que não é de um dia para o outro que nós iremos consegui-la. Hoje em dia uma guarda municipal a gente gastaria em torno de 4 milhões 5 milhões de reais para estar implantando uma guarda municipal Isso por mês ou por ano? Por ano. Não, na verdade assim 4, 5 milhões para implantá-la. Agora por mês vai depender de salário depende de vários fatores aí. Para implantar o que eu falo é monitoramento treinamento efetivo de viaturas então todo esse valor autorização do exército então tem muitas coisas aí envolvidas que não é simplesmente implantar uma guarda municipal o que que acontece Três Lagoas é uma cidade de 140 mil habitantes existe algumas reportagens nós sabemos que é uma cidade que não tem um índice de violência tão alto mas nós sabemos que a realidade é outra o efetivo da polícia civil militar é muito pequeno para essa cidade tá concurso público para a polícia civil militar hoje em dia é raridade então assim esse efetivo não está dando conta da nossa cidade foi instalado câmaras nós sabemos mas as câmaras ela acaba inibindo o ato mas não prende ninguém a gente precisa de pessoas de efetivo nas ruas quando a gente fala de guarda municipal até implantá-la que é um intuito meu sim até implantá-la tem uma situação que a gente foi pesquisar chama atividade delegada o que é atividade delegada? a prefeitura entra com viatura e pega esse efetivo da polícia civil e militar mas da militar em cargo horário é diferente deles contrata esses policiais eles podem estar uniformizados como policial militar mas um aporte da prefeitura dessa forma a gente já consegue aumentar esse efetivo nas ruas e melhorar até esses três três anos dois anos para implantar realmente a guarda municipal essa é a minha ideia candidato sobre indústria Três Lagos considerado o polo industrial de Mato Grosso do Sul mas nós percebemos que poucas indústrias se instalam verdadeiramente na cidade de que forma o senhor pretende atrair esses investimentos privados para a nossa região? O Kelly primeira coisa é continuar valorizando a indústria de papel celulose na nossa cidade a indústria de papel celulose foi o que deu o boom na nossa cidade sem dúvida alguma quando a gente fala valorizados incentivos o que a indústria precisar da prefeitura nós iremos sempre estar conversando e sempre estar analisando sabemos que muitas indústrias foram embora Três Lagos é um polo já graças a Deus um polo industrial importante o que a indústria precisa? a indústria precisa de incentivo fiscal a indústria precisa de local para se instalar energia água e material humano eu acho que Três Lagos tem todas essas características para ser um polo continuar sendo um polo atrativo para a indústria cultura comércio incentivo no comércio local na infraestrutura tudo isso vai ser um atrativo para novas instalações o senhor pretende diversificar essa economia não ficar só atrelada à questão industrial mas até para a geração de empregos de que maneira? Luana um exemplo é o restaurante popular por exemplo vou dar um exemplo por exemplo restaurante popular Três Lagos esse que eu coloquei no meu plano de governo a gente copiou do Bom Prato que existe na rede de São Paulo quando a gente fala num restaurante popular fomenta o pequeno agricultor por exemplo prefeitura vai comprar esse alimento do pequeno agricultor da pessoa que produz aqui em Três Lagos não de fora merenda escolar pequeno agricultor continuar com essa questão do turismo é válido festa do folclore é válido essas esses torneios de pesca então tudo isso a gente vai manter com o maior prazer do mundo eu acho que tudo isso fomenta a economia traz investimentos melhora a hotelaria então assim dessa forma o gestor dando oportunidade para essas festas dando oportunidade para o pequeno agricultor e para o pequeno empresário eu acho que é muito importante nós temos uma ideia também fazer um fundo de aval do município a Sebrae tem esse fundo de aval mas o município também poderia ter esse fundo de aval o que é o fundo de aval para quem não entende você é empresário pequeno empresário você precisa de um valor de empréstimo e às vezes você precisa colocar um um fiador nessa para pedir esse empréstimo ou colocar um imóvel isso precisa passar pela câmara mas pela pela secretaria de finanças destinar um valor com o banco público para a prefeitura ser o avalista desse pequeno empresário então isso com certeza nós iremos ajudar a montar mais ajudar o pequeno o pequeno empresário tudo isso acaba vai acabar ajudando em todas essas questões o senhor citou sobre turismo mas de que forma o turismo da nossa região pode ser explorado para que seja mais eficaz nessa atração de investimentos eu acho que o turismo porque eu vou falar como 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 cidadão como pessoa que mora aqui a questão das lagoas é muito importante as lagoas a gente precisa valorizar não só a lagoa a terceira lagoa mas todas as outras fazer um uma pista de ciclismo fazer uma 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 é ser atrativo essas lagoas principalmente a cidade chama três lagoas eu acho que quem vem de fora eu acho que é precisa mostrar que essas três lagoas estão muito bem cuidadas bem arbolizadas é bem é cuidadas a questão da pesca eu acho que é super válido temos que manter a questão do folclore carnaval é valorizar as escolas de samba também é um atrativo tem show de moto moto show então assim todos esses eventos grandes que podem trazer para a economia de três lagoas para fomentar o turismo a gente vai tentar manter eu não acho que o turismo eu acho que realmente o turismo de três lagoas está bem valorizado não é uma área que eu tenho que criticar não eu acho que está boa e a gente vai tentar manter para a gente poder manter o mesmo tempo que foi dado para o primeiro candidato nós encerramos a entrevista às sete horas e cinquenta e dois minutos na entrevista anterior então nós queremos agradecer o candidato pela tua presença e deixar os microfones do grupo RCN de comunicação abertos para suas considerações finais novamente agradecer agradecer você Ana Totó a Kelly ao grupo RCN pela oportunidade agradecer todos os ouvintes agradecer nossos eleitores pediram esse voto de confiança esse voto ao doutor Rui Costa médico ginecologista obstetra nascido na cidade nascido em Três Lagoas tive a oportunidade de mostrar um pouquinho o nosso plano de governo minhas ideias às vezes a gente no começo fica um pouco nervoso porque não é teoricamente a primeira entrevista e não é fácil enfrentar a Ana Cristina aqui mas estamos tranquila mas estamos felizes muito obrigado pela sua receptividade e tem que apertar mesmo as pessoas o gestor igual você disse é uma cidade que arrecada um bilhão e trezentos milhões então ninguém pode entrar de paraquedas para administrar uma cidade dessa envergadura nunca fui candidato coloquei meu nome à disposição e meu nome à disposição uma pessoa humana uma pessoa como médico muitos me conhecem muitas crianças eu já coloquei no mundo aqui em Três Lagoas não só em Três Lagoas como em São Paulo muitas pessoas conhecem o meu lado profissional meu lado pessoal e estou aqui colocando meu nome à disposição para lutar por uma saúde melhor uma educação uma habitação lutar pelo funcionário público e é isso e eu agradeço muito mais uma vez vocês por essa oportunidade nós que agradecemos prazo cumprido sete cinquenta e dois para ambos os candidatos nós vamos na próxima semana nós vamos entrevistar o candidato do PSTU professor Vitor Wagner de Oliveira a entrevista será na próxima quarta-feira dia dois de outubro intervalinho e a gente já volta Apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicoab Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente e agora chegou a vez da criançada no dia das crianças tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de quinhentos reais ah, pra participar já sabe, né? compre nas empresas parceiras você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM na TVCHD e nas nossas redes sociais Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Próximo sorteio 10 de outubro Mais uma promoção Grupa ICN Juntos a gente faz a diferença Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única Para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 35210789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente Você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827 Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa Essa é só uma parte do trabalho dos deputados E se expande por todo o Estado A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele Que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento Também está na terra da Cléo, que produz com subsídios da agricultura familiar Seja na defesa dos direitos de cada cidadão Ou na proteção do meio ambiente O trabalho da Assembleia está nas leis Na fiscalização dos recursos Nas políticas públicas Que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul E transformam a vida da nossa gente Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Estado do Pantanal Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam A promoção Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo RCN RICN Notícias Sete horas e cinquenta e sete minutos Sete e cinquenta e sete Muito obrigada pela tua audiência Pela tua companhia Olha só gente Mulheres em situação de vulnerabilidade Encontram no empreendedorismo Uma alternativa de gerar renda A inclusão social Agora essas mulheres querem divulgar os seus trabalhos É o dia da beleza O repórter Isael Espíndola tem as informações É neste sábado Dia 28 de setembro A partir das oito horas da manhã Na feira central Neste ponto turístico De concentração das pessoas E é claro que esse projeto Tem o apoio de várias outras entidades Mas é encabeçada pelo SEBRAE E é sobre este assunto Que eu converso agora Com a Patrícia Tayana Que é analista do SEBRAE Patrícia Como vai funcionar aí então Esse dia de beleza Tudo bem Como vocês estão O dia da beleza Na feira central Será agora no próximo sábado Dia 28 de setembro Que vai ser Da início às oito horas Até às doze horas Como é que surgiu A ideia desse projeto Nós temos um programa De geração de renda De inclusão produtiva Nós atendemos diversas pessoas Em sua maior parte mulheres Tanto de Selvíria Quanto de Três Lagos E aí neste dia Nós estaremos com essas mulheres Parte desse grupo aqui Ofertando esses serviços Essa é uma ação de mercado Encabeçada pelo SEBRAE Para que elas possam gerar renda Qual que é o objetivo Maior aí deste projeto? Bom O objetivo É que elas consigam Na prática Aprender a vender A gerar renda E a conseguir Colocar os serviços Que elas aprenderam Em prática Então assim Elas já foram capacitadas E agora elas conseguem Monetizar tudo O que aprenderam Que serviços são esses Que serão oferecidos Então neste sábado? Bom Nós teremos a esmaltação Teremos maquiagem Designer de sobrancelha Depilação de buço Penteado Então são serviços Bem simples E bem bacanas Que as mulheres gostam Agora Patrícia A Feira Central É um ponto de concentração De muita gente E esse serviço Será cobrado Ou será gratuito? Bom Os serviços Eles têm um valor Que é para que Essas mulheres Consigam monetizar Então são serviços Que estarão entre 10 e 20 reais Um preço bem módico Quantas mulheres Estarão lá neste sábado Já prestando Esse serviço Para outras mulheres? Aproximadamente 14 mulheres E a expectativa De atendimento? É, nós temos A expectativa De atender O máximo possível De pessoas Aproximadamente 50 pessoas O quanto mais melhor Agora quem está Nos assistindo Principalmente essas mulheres Que precisam Que querem Estar empreendendo Como elas fazem Para poder participar Desse dia de beleza? Bom, o dia da beleza Para poder participar Precisa estar no programa Que a gente já está rodando Porque o primeiro momento A primeira etapa Foram as capacitações Então essas mulheres Já foram capacitadas Elas têm uma mentoria Para falar de preço Para falar de como divulgar Então elas estão prontas Para prestar o serviço Mas aqui no Sebrae A gente tem diversas ações Que é para todo tipo de público Que a gente está aqui Para apoiar Ou seja As pessoas que querem Capacitar Querem empreender Primeiramente procure o Sebrae Com certeza O Sebrae está de portas abertas Tá certo Patrícia Obrigado pelas informações Então só para a gente Recapitular então Sábado agora Dia 28 de setembro A partir das 8 horas Da manhã Lá na Feira Central Este projeto do Sebrae Que é o dia de beleza Volto aos estúdios Obrigada Israel 8 horas e 1 minuto Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta quarta-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada Pela tua companhia A gente volta amanhã Às 6h30 Em mais uma edição Do RCN Notícias Um excelente dia Pra você Apoio